Cheguei aqui nessa pizzaria maravilhosa, Família Duarte, e quando eu cheguei, eu vi eles colocando os ingredientes aqui e resolvi te mostrar, porque estão todos fresquinhos, como todos os dias, prontinhos pra fazer a sua pizza maravilhosa. Gente, olha, você imagina, tava tão lindo que eu quis mostrar pra vocês, ó. Franguinho, queijinho, presunto, calabresa, cebola, tudo fresquinho, colocadinho. Olha isso aqui, gente, alite, fresquinho, maravilhoso, ó, mozzarella de búfala, uma delícia, tudo fresquinho, colocadinho aqui pra você. Prontinho, esperando o seu pedido, é só você ligar, 3035-2569 ou 3425963. Lembrando que tem rodízio todos os dias e é o melhor preço, R$ 27,90 pra mulher, R$ 29,90 pro homem. E, gente, olha, são mais de 40 sabores esperando você pedir. Peça sua ou venha saborear pessoalmente na Comendador Luciano Guidotti 640. A pizza é uma delícia e, olha, a receptividade é maravilhosa.